E aí Galera é coach, mesmo, sabe? Pelo fato que eu te passei, né? É um monte de tempo. Exatamente, né? O que volta, né? Só oportunidade, por que gente sabe? E aí Não, na outra coisa Nossa Nossa Filha dele, filha dele Azul, azul Azul, azul, boa Amarelo Tchau, tchau Mostrou Meu Deus, dois fuzils Tá vindo um fudão médico Mais um fudão médico Aí, ó Vamos lá, vai fixar mesmo Se tiver um nele, fica lá Não sei, não sei E ele já era lá Não sei Não sei Nossa, hein Vamos lá Vai embora também Um, dois, três, quatro Vai Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Boa Nossa, esse foi oito Boa 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 Tá aqui, mano, corredor da mão. Tem uma corredor da mão. Pega o lado esquerdo aqui, mano. Pega o lado esquerdo. Puxou, antena, antena. Dois fuzil antena, dois fuzil antena. Antena, não, tá aí. No hammer, no hammer. Tô full hit, pera aí. No meio do bomb, bomb 1. Tô flagrado. Tô full hit, pô. Tá no hammer, não, tô só te falando. Tá no hammer ainda. No meio do bomb 1. Hey, got it, no hammer ain't business. Dêek o teor euぐau. Tô reverendo. Tô reverendo. Ok, vamos lá, petit? Semlar. E aí